Uo, 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 uo Sobre o Brasil presentar A porta abri o seu coração Desencontrar, te pegar, descontrar e sorrir Se gritar, o erro meu Foi não ter pensado e agito assim Não acreditar que a força mais de mim E insensível O erro meu Foi não ter lutado quando eu te perdi E deixar de lado tudo, tudo o que vivia Inincível Nós não fomos em mal Não dá, só de imaginar Meu peito dispara Será que me esqueceu e contigo a dudar Não dá, só de imaginar Meu peito dispara Será que me esqueceu e fundiu outro cara Sua mudança Sua mudança A mentira A porta que se revelou Desenvolver Se gritar, descontrar e sorrir Será que o erro meu Foi não ter pensado e agito assim Não acreditaria que a força mais de mim E insensível O erro meu Foi não ter lutado quando eu te perdi Ele está afirmar Ele está afirmando tudo, tudo o que vivia Impossível Não acredito Não acredito Não acredito Não dá, só de imaginar Meu peito dispara Será que me esqueceu e fundiu outro cara Não dá, só de imaginar Meu peito dispara Será que me esqueceu e fundiu outro cara Não dá, só de imaginar Meu peito dispara Será que me esqueceu e fundiu outro cara Não dá, só de imaginar Meu peito dispara É o segundo dia Eu acho que é muito mais fácil É o primeiro dia Será que o primeiro dia É o segundo dia É o segundo dia É o segundo dia